Salve, salve família, eu sou o Nicolas aqui da CB Skate Shop E hoje eu vim trazer pra vocês aí novidade que chegou na loja, mano E reposição também, né, que são os shapes da Zero Shapes 100% Maple, com aquele cave perfeito pra fazer a sessão Cave médio Vai acompanhar daí daquele adesivão da Zero Mar lá Qual o tamanho do adesivo que naipe Mano, shapesão de qualidade, shape importado Pra você fazer aquela sessão no skill Acompanha aí os modelos que chegou mais naipe que o outro Chegou também coleção que já tinha no site Então se liga só Começando aqui pelos pro model, né família Esse daqui é do Dandy Burman Ó que naipe, a múmia zona aí Muito skill, tá ligado Shapezão bem, né, pra você fazer aquela sessão Tamanho 8,5, tá ligado Chegou vários tamanhos de shape aí Do 775 até o 9 disponível pra vocês Esse daqui é do Chris Weimer Muito style aí também, caveirona, aspa Tá ligado que o shape da Zero é naquela pegada mais fucking roll, né família Uma pegada bem dark aí Daquele jeitão Um bagulho cabuloso Esse pro model aqui é do Brokeman Muito style, a giretzona no olho O olho pegando sangue Mano, bagulho bem dark mesmo, família Tá ligado Esse daqui é tamanho 8,3,7, tá ligado Ó, shapesão perfeito pra você que anda no bowl Ou você que é escriteiro mesmo, família Gota aquele shape mais largo Gosta de girar as cliques no talento devagarzinho Mano, perfeito Tamanhozinho 8,3,7, 8,5 aí Você vai mandar como? Naquele estileira E no bowl também você vai ter aquela estabilidade melhor Pra fazer os carvings Mandar ali os rock'n'roll Tem mais estabilidade na sessão, né família Esse pro model aqui do Chris Cole Também tá muito style Cobrazona tocando a guitarra Tamanho 8,0 Esse daqui já é o clássico das ruas, né mano Tamanho 8 Você encontra no site aí Esse daqui ficou muito style, família Pra quem curte aí uma cannabis, família Esse daqui é do Tommy Sandoval Olha o style do shape, mano Mano, esse daqui ficou verdadeiro Comenta aí o que você achou Vários detalhezão, ó Tamanho 8,125 Perfeito também pro street Tipo um cabreiro Tá muito life mesmo Esse daqui já tinha no site, né Mano, o Jay Thomas aí, família Bem skill mesmo 8,25 também Um shape aí Perfeito pra andar na transição E no street, né Tamanhozinho que a rapaziada Tá usando bastante A 8,25 aí pra Tipo dois tipos de rolê Tá ligado? Shape não que tem um tamanho perfeito E esse da Zero aqui tá muito style É... Tailzinho e nose No jeito Agora vamos pros clássicos Que nós somos pro model Esse daqui, ó Na pegada aí Branc aí Com a bandeirona aí da Inglaterra Estampada Nome Zero aí Escrito De cima pra baixo Bem style No tamanho 8,25 também, família Esse clássico aqui Só a caveira branca Shapezão todo preto Tamanho 8,0 Tem outros tamanhos aí disponíveis Tem 8,25 também desse model 8,5 Outro clássico aqui É esse As três caveiras, né E o sangue Jorrando aqui Pelo shape Muito skill Tá ligado? Esse daqui é tamanho 8 também Outro clássico Esse daqui é novidade, mano Caveirona dourada Shape todo preto Vai dar aquele destaque na seção Na frente tem esse detalhe aqui Se você for colocar uma lixa transparente Ou vou fazer aquele detalhe Vai ficar muito style, né Deixar aqui vazio Mostrando o desenho E finalizando Com o clássico Script da Zero aí Em todo shape Mostrando bem a marca Tamanho 8,37 também Aquele shapeão perfeito Comenta aí o que você achou, mano Do shapezão da Zero Pra comprar o seu É só colar no site A gente faz ele e entrega pra todo o Brasil Tem lojas físicas também Na Rua Augusta, 1936 E lá no Shopping Aldeota Em Fortaleza Você encontra o shapezão da Zero Lá também Tá ligado, família? Agora no site Tem um indique ganho Você indica seu parceiro Ele vai ganhar 12% E você vai ganhar 5 reais aí De cashback Todas as compras do site também Você ganha cashback Então só coisa boa, rapa Aqui do lado Eu vou deixar um cupom de desconto Pra vocês Então pega Cola no site Compra seu shapezão da Zero E tamo junto, rapa É nóis Auuu Auuu Auuu